Oi e aí pessoal tudo bem com vocês no vídeo de hoje eu vou estar ajudando você que tá tentando criar um Universal Analytics né do Google Analytics não tá conseguindo porque em 2021 teve uma atualização para o Analytics 4 e aí você que tem é como esse tipo loja integrada que para configurar o Analytics né Google Analytics precisa desse o a Universal código né da Universal Analytics né e não tá dando certo mas é um detalhezinho que a gente não presta atenção e no vídeo de hoje eu vou te ajudar a você criar o seu Universal é assim pessoal vamos lá colocar aqui no pesquisa Google Analytics né Google Analytics eu já até coloquei aqui na hora de entregar porque eu tava apanhando para descobrir não tava conseguindo até de tanto muito apanhar eu consegui ver um detalhezinho que resolveu Google Analytics vocês vão entrar no Google Analytics de vocês eu tô partindo do pressuporte que você já tem a sua conta de Gmail e você só tá apanhando para descobrir o código Universal que vai passar certo senão você vai ter que fazer o login aí você vai ter que criar lá em cima é uma conta né então pessoal tô entrando aqui na minha conta né deixa eu carregar vocês podem ver que eu já tô logado aqui com a minha com meu usuário vocês já podem ver também aqui que eu já tô na minha conta se você que não tem nenhuma conta você vai criar sua conta tá então pessoal já tem a minha conta aqui eu vou entrar nela aqui ó vocês podem ver ó tá aqui ela se não tem você cria a sua tá tá aqui ela você verifica se a sua conta tá aqui e aí pessoal vem aqui em administrador e aqui nessa tela pessoal você vai selecionar a conta que você criou tá você seleciona a conta que você criou você presta minha atenção aqui se aqui tá selecionada a conta para o site que você quer criar o Universal Analytics né e aqui você também se tiver selecionado algum deixa para lá porque aqui a gente vai criar o Universal Analytics que você clicar aqui ó em criar propriedades e aqui você vai dar um nome propriedades eu vou colocar aqui o ar que é o ar da minha do meu site né na minha loja e aí eu venho aqui coloca o Brasil vou colocar Brasil onde você tiver no planeta aí você você coloca aí o seu Brasil se tiver em Portugal os Estados Unidos e então eu vou selecionar aqui o Brasil aqui eu vou selecionar São Paulo e aqui eu vou selecionar a moeda do Brasil é e é pronto aí aqui ó pessoal vou clicar aqui aqui em mostrar opções avançada preste bem atenção clicar em opções avançada e aqui pessoal você vai marcar aqui é o pulo do gato que eu não tava fazendo eu só vinha aqui ó e já clicava em próximo ele gerava um código G né que não serve lá para no caso do meu caso loja integrado ou você que tá precisando desse código lá para qualquer outro tipo de configuração então você vai clicar aqui mostrar opções avançadas vai marcar aqui ó habilitou tá e aqui você vai colocar o nome do seu site no caso do meu aqui é o aqui importe tá que eu tô eu tô criando eu vou copiar eu vou colar aqui você cola do seu se atente aqui para você vai apagar essa essa parte aqui porque que já tem ó ó criar uma propriedade Google Analytics não olha só até tá vendo aqui não porque que ele vai criar aquele código G e você tá querendo o ar que no caso da minha aqui ó loja integrada aqui ó ela usa o ar tá então vamos lá vou aqui de novo vou marcar aqui ó pessoal o próximo aqui pessoal é é umas perguntas né que que você tô eu vou colocar aqui que é minha computadores e eletrônicos é pequena minha lojinha online e aqui eu posso marcar tudo aqui você veja aí o que você quer marcar vou marcar tudo para você ver o que que você quer tá desmarcar esse outro aqui e vou criar e vamos lá vamos lá vamos lá vamos aguardar e se tá aqui pessoal viu só então pessoal é dessa forma que você vai criar o ar para sua loja integrada e se você não tá conseguindo não estava conseguindo criar esse código ID de acompanhamento agora você vai tá eu espero ter ajudado vocês um forte abraço qualquer dúvida pode fazer uma pergunta aí que eu vou ajudar vocês tá bom valeu tchau tchau